Música Lapidando o Diamante Olá amados, o amanhecer de uma nova era já se faz presente. Já passou a noite escura que antecedia este momento. A luz se intensifica e agora você já pode vê-la. A luz é você mesmo. Conforme você adentra e se adapta às novas faixas vibratórias, faz-se necessário manter-se no estado de presença. Esta é a melhor escolha agora, onde passado, presente e futuro se fundem em um momento só. Talvez você já tenha percebido isso, porém, se ainda não percebes, não há problema algum, pois todos estão fazendo adaptações na própria percepção e rupturas com o antigo sistema de faixas holográficas. Quando você busca o estado de presença de consciência, a conexão é automática. Você apenas sente a plenitude da alma, a vastidão do universo, da criação. Nesse momento, estado de ser, não há mais trabalho. Tudo acontece de forma magnética natural. O trabalho é se conhecer, se lapidar, para ir aprimorando alcançar estes estados de consciência. Você passa a navegar pelas faixas gama, as mesmas frequências que são irradiadas de Alcione, nosso sol central. Mônada, super-alma, fractais, todos se conectam e ocorrem downloads de consciência. Essa consciência que se expande não regride mais e o diamante vai se abrilhantando cada vez mais. Essa é a verdadeira tarefa que você está fazendo agora, lapidando o seu diamante. Vamos juntos, com amor, Charim.